Rizadinha na batera Léópolis, Bahia, banda Valderjoz, 2018 3, 2, 1... 1... 1... 1... Festa de Manicipação Política de Neópolis, 33 anos, que é hoje o Prefeito Odinho, do Conselho Comitivo. Tivemos hoje pela manhã a inauguração lá do PSF, a criação do PSF do Povoado de Jugo. Tivemos a inauguração da Praça do Canque Novo. Tivemos a inauguração de diversas fabricações aqui na Sete. Já o Prefeito Odinho já deu início às obras do Estado de Júlio Futebol. É o Prefeito Odinho trabalhando a cada dia, trazendo mais desenvolvimento para a nossa cidade, para o nosso município. Tivemos a inauguração da Praça do Povoado de Jugo.